Olá, tudo bem? Eu sou Divânia Miranda e estou aqui para conversarmos sobre outro remedinho natural. Esse remedinho, ele faz parte das suas decisões. Esse remedinho faz você colocar sua mão no queixo e começar a pensar. Faço, não faço, essa é uma boa escolha, não é boa escolha. Eu devo, não devo fazer, eu preciso escolher. Você decide ser envenenado ou não ser envenenado. Você decide comer bem ou comer mal. Você decide dormir cedo ou dormir tarde. Você decide beber água suficiente ou não beber água suficiente. Você decide respirar fundo no ar puro ou respirar ar contaminado. Você decide o exercício físico ou ficar prostrado na frente de uma televisão. Você decide dormir ou não dormir. Você decide. Essas são as práticas que nós aprendemos e que nós precisamos entender que mediante a confiança em Deus, mediante o buscar orientações ao Senhor, vamos obter uma qualidade qualidade de escolhas. Se eu fazia escolhas ruins. Se eu fazia escolhas ruins, eu agora vou passar a fazer boas escolhas. E só depende de mim, porque é uma atitude. Quando eu estava na faculdade de nutrição, eu aprendi na aula inaugural três palavras, que significa chá. O C é de conhecimento, o H é o de habilidade e o A é de atitude. Eu decido tomar esse chá, porque se eu não escolher tomar esse chá, conhecendo as coisas, me tornando habilidoso para botar em prática e tendo a atitude de colocar todos eles em prática. Eu quero ter saúde. E você, quer ter saúde? Eu decidi, em 2007, que eu deixaria os hábitos nocivos da minha vida. E, para mim, foi uma decisão rápida. Mas alguns não decidem tão rápido. Alguns demoram um pouco, pensando, matutando, planejando, como que eu vou fazer, quando vou fazer. E isso daí traz para cada um a sua realidade, conforme a sua personalidade, seu temperamento. E você vai decidir que a gente, quando não faz uma decisão, quando a gente não toma aquela decisão no horário apropriado. Então, ontem, hoje, eu vou me arrepender, porque perdi 24 horas de uma vida diferente. Então, decida hoje mesmo. Tudo o que precisamos fazer é manter nossos olhos no Senhor. Ouvir o que Ele diz e seguir os seus passos. Quando a gente faz isso, lembrem, quando falamos sobre comunhão com Deus, falamos sobre essa sintonia de pedir orientações, de aguardar Ele dar e de perceber que Ele já deu e que eu agora posso tomar posse para a minha vida. É a alegria do desenvolvimento da fé. Tudo o que vem do Senhor é coisa boa. Toda boa ideia vem do Senhor. Eu não sou nada. Eu não digo nada. Mas o Senhor coloca as palavras na minha boca. Basta eu dizer para Ele que eu quero que Ele me oriente e que Ele coloque nos meus lábios as palavras certas para falar com você, que está aí, atrás da telinha. Vamos juntos crescer nesse conhecimento, nessa habilidade e nessa atitude. Abraços e até mais!